Olá, ouvintes do podcast do Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a nossa comunicação com a nossa criança e também a comunicação da criança com a gente. Hoje nós vamos falar sobre alguns exemplos, porque os exemplos também são uma forma didática da gente compreender e da gente refletir sobre a gente mesmo. Esses exemplos foram retirados de um livro, né? E são exemplos que não precisam ser tomados exatamente como modelo de resposta, mas são situações para que a gente reflita sobre como os pais poderiam ter agido e como eles agiram, de acordo com as experiências deles, né? Mas isso é uma base para que a gente escolha ouvir e ter uma atitude de aceitação, porque é isso que faz a diferença. Muitas vezes a gente, como adulto, diante da nossa criança, a gente tem uma tendência, eu já tinha falado isso em outros podcasts, a gente tem uma tendência a querer resolver o problema da criança, a dar uma solução para que ela aja de acordo com aquilo que a gente sabe que é certo, ou acha que é certo, ou acredita que é certo. Mas a criança também, ela tem essa capacidade de tentar encontrar uma solução. O mais importante de tudo é que ela saiba que ela não está sozinha, né? E esses exemplos, eles foram retirados de grupos, de reuniões de pais, grupos de terapias de pais, onde eles falavam sobre essa questão de se colocar ao lado da criança ouvindo, mas permitir que a criança também reflita e encontre uma solução para que o problema seja resolvido. O Ole, ele tem oito anos, ele chegou em casa da escola e já foi logo contando para a mãe dele, né? Que ele queria dar uma burrada no amigo dele, que ele estava muito chateado, né? E aí, a mãe dele falou, ah, você está realmente chateado com o Nils. Aí, o Ole falou, né? Ah, realmente, toda vez que a gente joga o futebol, e eu pego na bola, ele fala, dá pra mim, dá pra mim, porque eu sou melhor do que você. Quem não ficaria zangado com uma situação dessa? O Ole falou, né? Que é a criança. E a mãe só, ah, sim. E é porque ela deu sinal de que ela queria continuar ouvindo a história. E o Ole, mas o Nils não é assim o tempo todo. Eu lembro que na primeira série ele era muito gentil, mas quando o Oscar começou na nossa classe, na segunda série, o Nils aprendeu com ele. E a mãe, ah, eu entendo. Aí, o Ole, nós não podemos ligar pro Nils e perguntar se a gente pode brincar no parquinho? Então, vocês percebem que a mãe permitiu, porque vocês que estão ouvindo esse post pela primeira vez, esse podcast, eu não sei se vocês ouviram os podcasts onde eu falo sobre o cérebro da criança. Então, essa forma de reflexão e de pensamento da criança ainda está sendo formada. O cérebro ainda não está pronto à questão, ao lado racional da criança. Mas quando você permite que a criança trabalhe, o cérebro dela vai pensar e vai tentar encontrar uma solução. E quando a gente se coloca, se faz presente como ouvinte, pra que a criança entenda que você está interessada naquilo que ela está falando, mas não entra na história, naquilo que está acontecendo, mas permite que a criança vá elaborando a situação e pensando e refletindo, é uma forma muito prática também de ajudar com que a criança amadureça. E nesse caso, a mãe só comentou, sim, eu entendo. E a criança continuou falando. E no final, a criança acabou entendendo que aquilo era um problema pequeno e que ainda assim ele poderia ser amigo do Nils. O outro exemplo é de um menino que vai, ele está ali na primeira série e a mãe fala que ele é uma criança, que não é uma criança agressiva, ele é muito cuidadoso pra não causar problema com os amigos dele na escola. Mas ele também parece ser muito vulnerável, então a mãe, ela confessa que ela tem uma tendência de dar uma super proteção pro filho dela. E é quando foi um dia, um filho dela chegou da escola e falou que um menino da turma dele, que é bem maior, mandou uma mensagem dizendo que ele iria apanhar no dia seguinte. E quando a mãe ficou sabendo disso, ela ficou perto de ter uma crise de histeria. E quem não ficaria, né, gente? A gente com o marido do filho chegar em casa e dizer, olha, eu recebi uma ameaça. Fulano falou que vai me bater. E ela diz que a primeira coisa que ela pensou foi de não deixar o filho dela ir pra escola na manhã seguinte, de proporcionar pra ele um curso de autodefesa, ou então de alguma outra solução pra salvar o filho dela daquela dor e daquele medo, daquela situação. Mas, naquele momento que o filho dela comentou aquilo com ela, ao invés dela mostrar que estava preocupada ou triste, ela decidiu ouvir com atenção e ela só respondeu, hum, ok. E aí o filho dela começou a fazer uma conversação infinita. Por exemplo, ela fala que ele disse que quando ele falou isso, que ela fez aquela confirmação de uma resposta de, ok, eu estou aqui, continue. E ele continuou, sim. Mas por que o meu amigo, por que o meu amigo, esse mensageiro me falou isso? Então, eu já pensei algumas estratégias de defesa. Vejam bem, gente. Uma criança que está na primeira série. Eu acredito que seja uma criança de seis ou sete anos. Então, esse é um exemplo prático de que uma criança, por mais novinha que seja, ela sempre vai achar uma estratégia. E antes de eu continuar essa história, eu estou lembrando do meu trabalho, né? De como a gente, como pedagogo, utiliza essa estratégia. Que eu até já comentei antes. Que, no caso, quando a criança traz um problema para a gente, a gente faz uma pergunta. E, gente, a maioria das vezes, 90% das situações, a própria criança resolve o problema sozinha. Encontra a resposta. E eu trabalho com crianças de um a seis anos de idade. Agora, eu estou trabalhando com crianças maiores de dois e meio, três anos até cinco anos de idade. Cinco, seis anos de idade. Então, eu falo assim porque o meu grupo, a minha turma, tem crianças que tem cinco, mas que logo vão fazer seis, né? E, geralmente, as crianças ficam nessa turma. Elas vão para uma preparação antes da primeira série, quando elas estão naquele ano onde elas vão fazer seis anos. Então, para vocês terem uma noção de que as crianças, elas têm essa capacidade de encontrar soluções. E, quando elas não encontram a solução, depois de muito tempo, aí sim a gente pode dar sugestões, dar opções. Mas, permita, primeiro, que a sua criança pense. Então, nesse caso, essa criança, né? O Yuel, o nome dele é Yuel. Ele falou, ah, depois que a mãe dele falou, hum, ok. Aí ele falou, ah, mas eu já pensei nas estratégias de defesa. Primeiro, eu vou falar para ele, eu vou tentar convencer ele de não me bater. e vou dar esse esse suporte para ele e eu vou explicar para ele que as pessoas não batem porque essa é uma forma muito de um nível muito inferior. E o Yuel continua. Mas, se isso não ajudar, então, eu vou colocar o meu o meu óculos e eu vou dar aquela pausa e se ele ainda assim ficar querendo parecer que ele é muito forte, muito difícil, eu vou só olhar para ele e conversar com ele porque ele não teve essa oportunidade de conversar comigo e talvez é por isso que ele quer me bater. Depois, se ainda assim isso não ajudar, eu vou pedir para o meu amigo Kenneth cuidar dele. O Kenneth é tão forte que nesse momento ele vai olhar para esse menino e ele vai ficar com medo. Então, para vocês verem, quando esse menino ameaçou o filho dela, ele já teve aquele tempo, dado o tempo da ameaça até o tempo de chegar em casa, pensando no que que ele poderia fazer. E a mãe dele falou que ela ficou chocada porque a única coisa que ela disse foi oi, ou então ok, ah, ok, e o filho dela continuou, né? E também porque o filho dela falou no final que ia ficar tudo bem, que ele tinha os planos dele. E aí depois, quando ele terminou de falar isso, ele saiu ali daquela sala onde eles estavam como se nada tivesse acontecido. A mãe dele ficou muito impressionada com a atitude dele e ela não tinha a mínima ideia de como o filho dela era corajoso e criativo quando se tratava de resolver os seus próprios problemas. E é isso que é interessante, gente, quando a gente permite que as nossas crianças tentam encontrar soluções alternativas, a gente se surpreende. E eu queria fazer um desafio hoje para você que está me ouvindo. Dê essa oportunidade, faça o teste, se você sempre foi um pai ou uma mãe ou um adulto protetor que está sempre dizendo o que seu filho tem que fazer, testa, dê uma primeira chance para a sua criança, porque você vai se surpreender. Agora, gente, é claro que numa situação dessa, é uma situação muito séria, principalmente quando se trata de violência física ou de violência verbal, né? Quando a sua criança chega até você e conta que está sendo ameaçada, é claro que a gente como adulto tem a obrigação de alguma forma intervir e proteger a criança, porque eu já vi casos também onde a criança, onde os pais percebem que a criança está passando por algum problema ou não percebem e a criança passa a ser violentada na escola, eu já vi casos de crianças serem violentadas, sem querer assustar vocês, assim, né? Mas esse caso de violência física, principalmente na escola, é muito sério e a gente precisa ter muito cuidado com isso. E nesse caso, é claro que a mãe deu a chance para o filho dela de colocar para fora o que ele estava pensando e o que ele ia fazer. Mas ela diz também que ela também tomou atitude sem que o filho dela soubesse. Ela ligou para a escola e falou com a professora dele e contou o que estava acontecendo para que a escola tomasse consciência do problema e para que os professores ficassem de olho nele. porque aí é que está a nossa responsabilidade como adulto. Então, se isso acontecer, que eu espero que não aconteça com vocês, em algumas situações onde envolve a saúde mental e a saúde física da sua criança, é muito importante que você fique de olhos bem abertos e que você não deixe totalmente nas mãos das crianças. Porque embora elas tenham uma estratégia de defesa, elas encontrem soluções e pensem no que vão fazer, existe um conflito mais sério, mais grave, né? Por trás disso tudo, que precisa da intervenção do adulto. Não da intervenção que eu digo do adulto ir lá e, por exemplo, nesse caso, conversar com outro menino que ameaçou, né? Mas os adultos ficarem de olho porque isso também é uma responsabilidade da escola, né? Mas independente de mesmo que não seja na escola, que a gente fique de olho nas nossas crianças, tá? Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai? Clica para não esquecer. com relação a esse exemplo, no livro não diz o que aconteceu, só diz que no dia seguinte, a criança, o filho dela, chegou para ela e falou, você sabe o que aconteceu, mamãe? aquele menino, ele não chegou nem perto de mim hoje. Eu gostaria de saber também, se vocês ficaram curiosos, eu gostaria de saber se de repente a professora falou com o menino. Eu acredito que não, mas eu acredito que eles ficaram de olho nele. Eu estou lembrando de um exemplo que aconteceu durante esse meu tempo de trabalho, uma criança chegou para mim, essa criança ela tinha uns 4 anos de idade, e ela chegou para mim e falou que uma outra criança, um amiguinho, apertou nos braços dela, e quando a criança dá para falar isso, é porque o aperto foi forte, o aperto machucou, doeu. A minha primeira atitude como profissional foi primeiro de olhar o braço da criança, se tinha ficado alguma marca, e eu também perguntei para ela se estava doendo, ela falou que estava mas que não tanto, ok, e eu falei para ela, mas o que você pensa em fazer, e eu percebi que a criança estava muito intimidada, né, eu falei assim, você quer que eu fale com a outra criança para dar oportunidade dela de também se sentir parte da situação, para que ela não se sentisse tão indefesa ou tão frágil, e ela falou que não, porque se eu fosse falar com essa criança, essa criança iria talvez, provavelmente, fazer isso novamente, e eu falei para ela, olha, mas nesse caso, essa criança apertou o seu braço, e essa criança precisa saber que você não está sozinha, você não está sozinha aqui na sua escola, e você não está sozinha em casa, você é uma criança, e se essa outra criança não quisesse seu amigo, o problema não é seu, mas o que ele fez foi errado, e você precisa ter coragem de dizer que isso foi errado, você não precisa ter medo, porque se você tiver medo, essa outra criança vai entender que você não vai de forma alguma reagir, então você está com medo de não conversar com essa criança, ou de não dizer, de não demonstrar, ou dizer o que aconteceu, porque talvez essa criança volte para você de novo, se ela souber que você falou, mas se você não falar, provavelmente essa criança vai voltar de novo, e aí no final da história acabou que eu conduzi essa criança para outra e conversei com as duas e ficou tudo bem, ficou tudo bem resolvido. Nessa reunião dos pais eles acabaram entendendo e eles comentaram que esse efeito de aceitação tem um efeito mais forte do que no caso quando os pais reagem daquela forma meio que nervosa de dizer se acalme ou então para com isso dessa forma você faz a criança ficar mais preocupada ou mais triste por isso que eu falo para vocês e já falei algumas outras vezes que é importante permitir que a criança fale mesmo que sejam coisas que choquem a gente porque essas palavras de reconhecimento elas de alguma forma diminuem aqueles sentimentos mais violentos e dramáticos e isso faz um permite que haja uma troca uma evolução de ideias de situações que estão naquele momento incomodando a criança e eu vou dizer para vocês um exemplo simples da Hannah que chegou em casa muito chateada e falou para o pai dela a professora me deu uma repreensão na hora da ginástica hoje e o pai dela só falou oi e ela e aí a criança continua ela gritou comigo ela estava realmente zangada ela gritou você ela falou você não pode jogar a bola dessa forma no vôlei você vai fazer assim e como você vai fazer isso e a criança continua ela nunca falou assim dessa forma sobre como a gente tinha que jogar a bola ela nunca me disse isso e aí o pai continua você estava zangada com ela porque ela gritou e aí a criança fala eu fiquei muito zangada com ela e aí o pai continua pode parecer incerto quando as pessoas pode parecer errada na verdade né quando as pessoas recebem uma crítica sem razão e aí a criança continua ela não tinha o direito de fazer isso e aí o pai continua você acha que ela não deveria ter gritado com você e aí a criança continua exatamente eu estou tão zangada com ela que eu poderia pisar nela eu queria pegar agulhas e apertar colocar numa boneca para parecer que era ela que estava sofrendo pegar ela nos meus dedos e apertar cozinhar ela no óleo fazer churrasco dela no espeto enfim essa criança ela estava bem zangada né e ela queria externar a raiva dela e quando ela terminou de falar isso ela começou a rir e o pai dela começou a rir também porque depois a criança acabou entendendo que a forma de como a professora gritou com ela não foi uma forma boa não foi uma forma profissional mas depois ela acabou falando agora eu sei realmente como eu vou jogar uma bola como que eu vou fazer para que ela fique satisfeita então a criança nessa situação entendeu que muitas vezes não é tão interessante guardar a raiva ou aquele sentimento porque não era um problema só dela mas era um problema do professor também que não teria como não iria resolver o problema ela brigar com a professora de vôlei e não não iria resolver o problema também ela ficar guardando muita raiva e ela acabou rindo no final porque ela esteriorizou esterdou na verdade a raiva dela e ela entendeu ali quando ela riu o pai dela também riu porque viu que era uma situação e que aquilo iria passar e o pai comenta que antes dele participar desse grupo de pais o que ele talvez poderia ter feito era dizer pra ela ah mas você fez algo errado alguma coisa você fez pra que a sua professora gritasse com você da próxima vez você ouve o que que ela vai dizer pra você fazer aquilo aquilo que realmente a sua professora quer que você faça só que ele falou que das outras vezes quando ele fazia isso quando ele dizia pra ela o que ela tinha que fazer quando ele não ouvia ela em toda a história a reação da criança era sair com raiva era bater a porta entrar no quarto e dizer pro pai que ele não tinha sentimento e de como enfim acusar acusar os gente esses exemplos são tão edificantes porque são situações diversas e a gente vai usar a fantasia da gente pra entender um pouco desse universo da criança e pra gente nesses exemplos ficar ficar do lado de fora porque muitas vezes os exemplos acontecem com a gente e a gente está dentro da história mas quando a gente está do lado de fora olhando da janela a gente começa a refletir sobre a gente mesmo também sobre aquilo que a gente deveria ter feito ou sobre o que a gente faria esse outro exemplo é um exemplo simples de uma mãe e ela tem uma criança e ela um bebê na verdade ela está colocando o bebê dela para dormir e o filho dela o Alex chega da escola e ele estava totalmente entusiasmado porque a mãe dele tinha prometido para ele que eles iam para a casa do amigo deles o amigo dele o Carlos para brincar aí o Alex chega ele fala oi mãe hoje a gente vai para o Carlos não é e a mãe está colocando o bebê para dormir e ela fala a sua irmã a Nina está dormindo agora mas a gente vai mais tarde e o Alex já começa a ficar com raiva mas eu quero ir agora você falou que a gente ia e a mãe dele fala eu vou tão rápido quanto eu puder você pode pegar a bicicleta indo na frente o que você acha disso e o Alex não eu quero que você vá comigo aí começa a gritar né histericamente eu quero ir agora porque você me prometeu e aí ele pega ele fica com tanta raiva que ele tinha uns desenhos na mão dele que ele fez na escola provavelmente para dar para ela ele já fica com raiva amassa aqueles desenhos e joga no lixo e a mãe dele naquele momento acende aquela luz da ideia e aí ela opa peraí como é que eu vou agir agora porque ela percebeu que ele já estava tendo uma reação já de histeria de grito de raiva e aí a mãe dele falou para ele nossa você eu estou vendo que você está zangado você está tão zangado que você está jogando seus desenhos no lixo você deve estar realmente desapontado você veio para casa e estava tão ansioso para ir brincar com Carlos aí a Nina vem e dorme que desapontamento aí o Alex né fala eu queria realmente para o Carlos e para de chorar naquele momento eu posso ouvir a tv mamãe e a mãe dele fala ok você pode ir então na verdade o que a criança queria era o entendimento de que ele estava muito chateado naquele momento porque a mãe tinha prometido algo e não tinha acontecido e ele queria que a mãe naquele momento colocasse os olhos nele e desse aquela confirmação dos sentimentos dele ele estava indo para o ápice dos sentimentos quando ele jogou aqueles desenhos dele fora de tanta raiva foi aquele momento de explosão e naquele momento a mãe teve essa percepção e reconheceu os sentimentos dele e falou sobre ele eu estou vendo que você está zangado você está tão zangado e foi repetindo as atitudes dele fazendo ele perceber que a mãe tinha os olhos voltados para ele que estava reconhecendo as atitudes dele reconhecendo o sentimento dele vendo que ele era importante e ao mesmo tempo ele foi se acalmando e acabou entendendo que a mãe estava ali com ele que era só o momento e que aquilo que ela tinha prometido ia acontecer e as crianças tem disso gente elas tem aqueles momentos de tem crianças que se expressam de forma diferente tem crianças que tem uma forma mais agressiva quando elas não tem ou não conseguem ter aquilo que elas querem e tem crianças que entendem com mais facilidade que ficam ali na espera né mas se a sua criança tem esse hábito não às vezes nenhum hábito mas se acontece dela ter uma dificuldade maior de controlar os sentimentos dela de ter essa facilidade de explodir com muita facilidade é muito interessante que você treine e comece a fazer essa leitura corporal da criança e fala para ela olha eu estou vendo o que você está fazendo você está jogando no lixo porque você está chateado estou vendo isso e deixa a criança também falar dar aquelas pausas que eu sempre falo que é muito importante e também não retirar os olhos da criança para ver alguma outra coisa porque isso também irrita a criança ou tentar introduzir uma outra coisa para que a criança saia daquela zona de histeria e vá para uma outra zona mas isso não vai acontecer não adianta tentar distrair a criança naquele momento que ela está tendo aquele sentimento aquela emoção extrema não vai adiantar você tentar negociar com ela ou promover outra coisa o que ela quer reconhecimento tá bom eu vou encerrando o podcast hoje por aqui e nós nos vemos no próximo podcast até mais novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal ativar o sininho para as notificações deixe seu like comente compartilha com quem é responsável por uma criança sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia de se inscrever e Tchau, tchau.